A vida de oração é manter uma relação. Atrevo-me a dizer que é como um namoro, um casamento, em que se queremos crescer, temos de passar tempo juntos. Gosto muito de manhã, ao acordar, rezar a oração de oferecimento do dia, em comunhão com milhões de católicos em todo o mundo, e passar uma hora de oração, só eu e ele a vermos o dia, a ver o dia que passou, como me sinto e o que é que podemos fazer juntos nesse dia. E assim, ao longo do dia, nas aulas, quando acabo, gosto também de, como um casal que se reúne depois de uma experiência para tentar perceber o que é que se passou e poder compreender melhor tudo aquilo que está a viver. Ao final do dia ainda tenho a sorte de poder-me reunir à mesa com ele, ir à missa e ter esse tempo de descanso e ao final do dia, nessa relação, reunir-me, ter um exame de consciência já no quarto, descansado, rever o que é que fizemos juntos, o que é que podemos fazer melhor. e agradecer tudo, tudo, tudo o que vamos vivendo. Obrigado.